Recentemente a seleção passou por um processo muito sério de troca de treinadores. Em algum momento tu foste ouvido, chamado, lembrado, alguma coisa passou, o nome do Dunga chegou a entrar na CBF? Nenhum jogador brasileiro que foi campeão do mundo, que representou o Brasil, não vou dizer jamais, mas poucas vezes foram chamados para ser ouvido falar alguma coisa de futebol. Bom, já não são chamados nos clubes, tu imagina na seleção, né? Acho que os clubes também tinham que aproveitar dessa experiência. Lógico, acontece muito nas empresas, tem a geração mais antiga e a geração mais nova. O novo chegou, acho que sabe tudo o que ele estudou. O antigo já provou tudo, já fez tudo, acho que sabe tudo. Não, então tem que colocar essas duas coisas, né? Vamos aproveitar essa experiência, vamos aproveitar essa aqui, que a gente vai fazer com maior facilidade e com maior eficiência num tempo mais curto, né? Na nossa época, como a gente falou, a gente fazia maratona do Beirahill até o Hipódromo, depois nós voltávamos e fazíamos coletivo. Isso não se faz mais hoje, né? Não, não. Mas nós fazíamos. Mas nós fazíamos. Então hoje, com a tecnologia, com o estudo, com a ciência, tu não vai fazer mais isso, então o jogador vai render. Mas a experiência do cara lá que fez isso, pô, ele vai saber como controlar a bola, como se posicionar no cabeceio. Agora eu tava vendo, já que eu olho muito ali na internet, os caras falando tudo, aí no Brasil a gente, paredão, não, você é o contrapassado. Vai lá no Manchester United, lá o cara tem a parede, lá o cara com o GPS, com a bola, a velocidade que ele dá o passe com a direita, com a esquerda, controle. Eu fui lá no Dortmund, tem a Forca. Vai falar pros caras aqui no Brasil que é a Forca. Esses dias o Filipão, eu lembro, acho que quando o Cruzeiro tava na Série B, antes de subir, tá? Um ano anterior. Eu lembro direitinho, porque o Filipão chegou lá e viu que a Forca tava... A Forca, pra quem não sabe, de repente alguém não saiba, nada mais é do que uma bola pendurada e o jogador vai lá, né? E faz o treinamento do... É, tu vai ajustando, né? Pro cara ter o tempo de bola, o tempo de bola e a velocidade. Ele tem que pegar sempre no tempo... No tempo certo. A bola num lugar mais baixo, né? Mas nada mais é do que uma corda com a bola e o cara vai ajustando pro cara, pum, e a bola vem, o cara, pum, e o cara vai fazendo esse treino. Tem o tempo, tem o tempo, tem o passo da impulsão. É que nem a... O muro, é o muro que nasceu antigamente. É, mas eu concluí que o Filipão chegou e viu que a Forca tava isolada lá na Toca da Raposa. Aí ele falou, não, traz a Forca pra cá, os caras ficavam chocados. Você não usa a Forca? Ninguém mais usa a Forca. E o Filipão depois saiu e fez o que fez. Foi no Atlético Paranense, foi vice da América, fez o trabalho que fez no Atlético Mineiro aí, né? Porque aí a gente vai assim, a gente vê os nossos jogadores antigos, não eram tão altos. E como é que eles cabeceavam bem? Tempo de bola, né? Tempo de bola. Então é isso que tem que estudar. O porquê. Nossa, não, tem que ser isso. Não, calma aí, vamos lá. Não, calma aí, vamos lá.